Nesse vídeo vou trazer pra vocês mais uma rodada aqui do Campeonato Espanhol neste bom apete Só que hoje não é Campeonato Espanhol, galera, é Copa no Campeonato Espanhol Vou mostrar pra vocês aqui, Atlético de Madrid, 6 estrelas, nível máximo, 5 minutos de jogo Cara, indo e volta, tá, galera? Primeira partida contra sabe quem? Real Madrid, galera Depois a volta contra o Real Madrid também, é claro Galera, eu descansei o time nas últimas rodadas, nas últimas 3 rodadas E agora, galera, a gente vai colocar esse time todo a vera pra jogar Vou mostrar primeiro pra vocês o calendário Cara, tá aqui agora o Real Madrid Primeira partida de ida, na casa deles Depois tem a volta, né? Já na sequência, né, galera? Tá aí pra vocês, ó E se a gente passar, a gente vai enfrentar esse time que tá aqui Entendeu? Que já é as quartas de final, galera Então assim, cara, a gente tem que se classificar aqui Classificação do Campeonato, nem vou ficar mostrando, galera Vou mostrar a Copa aqui pra vocês, informação, tabela do torneio Tá aí o chaveamento Informação do time não tem, não sei porquê Gol de assistência no geral tá aí, dessa forma aí, tá? Família, eu descansei o time nas últimas rodadas, que eu mesmo já disse Agora eu vou colocar todo esse time em campo novamente Olha só aqui pra vocês verem, galera Esses jogadores aqui não são do time principal Óbvio que o time principal todo aqui E a maioria tá descansado Menos o nosso zagueirão aqui, que não descansou o suficiente Mas beleza Bora, primeira coisa Zagueirão ou black tá aí pra vocês Cara, vamos voltar com a nossa formação principal, galera Que é o 4-3-3, é o padrão no caso que eu tava utilizando Não, tava usando padrão não Tava usando o 4-3-3 aqui, ó E dessa forma aqui, galera Vou recuar mais um time um pouco, galera Preencher mais o meio campo, galera Vou jogar dessa forma aqui Eu acho que tá melhorzinho, galera Vamos lá então, galera É... Griezmann, tá? Coloca ele na devida posição, né? Não é o Morata que eu utilizava aqui, não lembro O Morata pra mim era o centroavante Eu usava aqui, galera É o... Cadê a posição, meu Deus? Cadê, cadê? É o Anjo Correa que eu utilizava lá, galera Aqui, ó Anjo Correa Anjo Correa Tem o Matheus Cunha também, galera Esse cara aqui, eu lembrava Eu lembro que eu usava o João Félix, né? Minha atacante Depois aqui, galera No lugar do... Condobia Olha aqui E lá na... Na zaga, lá embaixo Na zaga não, né? Na volância Eu colocava o... O Itzel, galera O volante A zagueira não tá de volante Lateral aqui, família É esse aqui, né? Deixa eu ver se tá na posição certa É esse aqui O rei Guilhão O outro lateral aqui Eu lembro que eu coloquei um zagueiro Na última partida Zagueiro agora, no caso, né? Tem o próprio Felipe aqui Mas tem um zagueiro principal nosso Que é esse aqui, cara Apesar que ele tá cansado um pouquinho, galera Eu vou permanecer com o Felipe, então Só que de zagueiro Ah, não Tirei um zagueiro por um zagueiro Mário Hermoso Tem outro zagueiro aqui O Savick Vou deixar o Mário mesmo Galera Reguilhão O Itzel E por aí vai Time completinho aqui pra vocês, ó O que que eu vou fazer agora, galera? Jogadores aqui de alto nível Vou colocar um pouco mais pra cima Ah, não Tá ótimo, galera Tem um lemar aqui, hein, galera Nem sei se esses jogadores vão ficar aí depois Mas beleza Bora jogar agora sim Informação completinha Agora dessa forma não vai confundir Bora pra partida, galera Vai deixando o like aí no vídeo Se inscrevendo aqui no canal Se vocês forem novos Vocês também se seguem no Instagram, galera O Instagram tá na descrição do vídeo As redes sociais do canal Tudo lá, tá? Lembrando Eu tô jogando no meu Playstation 2 Estou capturando a imagem através do meu celular Este é o sistema de imagem do canal Fica tudo no card Descrição do vídeo Tudo aí pra vocês, tá, galera? Sistema de imagem todo completo pelo celular O canal basicamente é todo construído pelo próprio celular Pelo meu próprio celular, no caso E é isso, família Dá pra jogar Play 2 Capturando a imagem pelo celular Fazer live Fazer muita coisa, galera Já até fiz live aqui com esse sistema Bora jogar jogão pela frente agora, galera Agora sim É um jogo de verdade Difícil, galera Quem vai dizer que é fácil Tá mentindo Bora jogar Real Madrid vs Atlético de Madrid Time completo Máximo nível Vambora Esse cara é rápido, galera Bem rápido Ó, tá tomando um gol, galera Tá começando a tomar um gol do Valverde Tá começando, hein, galera Tô falando pra vocês, galera É difícil, cara Por isso que tem que ter o filme completo, ó Livre de medalha Cara, ele não tocou na bola uma vez aqui Os caras fizeram o gol E é Copa, hein, galera É ida e volta Então, assim O resultado aqui não define ainda, né Mas, cara Se a gente tomar muito gol aqui A gente se complica demais, cara É, cara Esse cara é rápido demais, galera Ah, não acredito nisso Olha Ah, goleira Ah, Oblak Ah, galera Pô, Oblak, galera Tomou mais um gol do Valverde, galera Ah, complicado, hein, galera Eu ainda fiz o pênalti aqui, eu acho Ah, fica difícil, hein, galera 2x0 pros caras Ó Oblak entregou, galera Culpa do Oblak Não tem jeito, galera Caraca Os caras estão dando sacode aqui Bora tentar jogar aqui, cara Meu irmão O cara Que time bom Esse Real Madrid, galera Vai criar falta aqui Derrubaram o Felipe aqui, pô Bora, Griezmann, corre Cara, chegou na cara do gol Tem que fazer, entendeu, galera Tem que fazer Não importa como é que vai sair o gol O importante é fazer o gol, cara Tá aí, Morata Eu não quis me precipitar, galera E chutar de primeira Porque eu pensei assim Eu posso errar Então eu vou dominar E chutar Mas apesar que deu uma adiantada boa aqui, hein, galera Na bola Falei, cara Deixa eu perder esse gol, velho Vambora, galera Ah, passou não Corre, Griezmann O gol, Morata Dá raiva é isso, galera Já tinha chutado a bola Ele foi lá e Dominou pra frente Dominou, arrastou a bola pra frente, cara Fiz a falta aqui mesmo, galera Fiz a falta Ó o Perigo Fiz o primeiro tempo, galera Dois a um dos caras Não, Morata Perdeu um gol Legal, hein, galera Bora pro segundo tempo aqui, cara O jogo tá bom, galera Ele tá pelo menos um empate aqui, galera Não, tentar virar o jogo, galera Apesar, né Começamos perdendo 2x0, hein, galera Vocês viram Colasso Tá lá, família 2x2 Ele mesmo Nem sei quem Foi o João Félix Não decou Tocando bola, galera Muita gente fala Cara, cruza a bola Certeza que muita gente deve ter falado Mas não, ó Tocando bola também faz gol Tá aí 2x2 Empatamos Esse cara é bom Mas a gente também é, galera Vambora Vai pesar, galera Se eu virar o jogo aqui Vai ser considerando 1x0, né Porque Não tem esse de gol Qualificatório Esse negócio assim Não tem, galera Tá assim Quem fazer mais gol Caraca Foi pro lado errado O bom de jogar contra o Real Madrid, galera É isso Eles atacam Mas tipo assim Deixa um espaço, né Ih, cara Que vacileio Ora isso Boa Agora, galera Caraca Caraca, velho Ah, Juizão Juizão tá favorecendo o Real aqui Não entrega não, cara Cadê a falta agora, galera Cadê a falta O Black não sai ali, cara Olha ele com a bola Muita trata de posições entre eles ali Olha se a bola não passou Volta pro gol, Black Último ataque Quer dizer Não é não, né, galera Acabei não fazendo nenhuma substituição aqui, galera Não vim pro lugar errado aqui Jogadores cansaram, galera Tirar o Morata aqui Colocar o Matheus Cunha Olhorente João Félix aqui Colocar o Carrasco Depois, velho Colocar o Koki Demorei demais, galera Esqueci de fazer a substituição Jogos tá animado Vai se empolgando Um minuto, cara Se você faz o gol aqui Acabou pra gente Llorente, Llorente Ah, acabou 2x2, galera Olha, deixa eu jogar Fizeram dois gols assim Uma cagada do Valverde lá depois Bora pro menu da Copa dessa vez Ver como é que ficou a situação Não tem menu, galera Bora pro menu da Liga, então Não tem menu da Copa Que eu falei pra vocês, galera Até tem informações da Copa A tabela do torneio aí pra vocês Até a primeira partida e tal No geral aqui, galera De gols de assistência Tá dessa forma aí Ficou dessa forma, né Galera, é o seguinte Próxima partida Já é Campeonato novamente Vamos jogar agora Contra o Mallorca Pelo Campeonato Espanhol Tá, então Se inscreva pra você não perder O próximo vídeo Depois do Mallorca Vai ter sim A volta aí Contra o Real Madrid novamente, tá E aí tá 0x0 Basicamente, né Vai deixando o like Comentando, interagindo Se inscrevendo aqui no canal Se vocês forem novos Deixa muito like mesmo Comenta bastante, galera Interaja e se inscreva aqui no canal, tá Acompanhe os próximos vídeos E as outras séries do canal E até o próximo vídeo Falou